Não há igualdade em questão de recompensa. Há na distribuição de oportunidades, as promessas estão aí, mas aí nós caímos naquilo. A escolha que cada um vai fazer é com aquilo que recebe. O que você faz com aquilo que você recebe? Interesse todo mundo tem, mas e o empenho necessário? Está realmente disposto? Porque recompensa é dada de acordo com o seu procedimento em Deus.